Olá, meus amores! Vamos dar início à nossa atividade de português, onde vamos estar revisando o gênero textual diário. Iremos realizar a atividade da página 32 a 35 do nosso livrinho manual do aluno. Vamos com a tia. Na página 32, mais uma vez, vocês vão estar exercitando, colocando em prática o que aprenderam. Vocês vão estar vendo aí a página de um diário, né? E olha só o que tem aqui. Os amigos de Anitta gostaram tanto de conhecer o diário, que resolveram incluí-lo em sua rotina. Depois de Anitta, o Urbano foi o que primeiro começou a fazer um diário. Veja o que ele escreveu logo no início. E aí ele colocou a data, né? Terça-feira, dia 27 de março. E ele já começa o diário com o meu amigo diário. Vocês já aprenderam que no diário, né? Ele tem aí a data, o dia que ele foi feito. Ele tem aí uma saudação e também uma despedida. Observe os textos que o Urbano escreveu em seu diário e responda ao que se pede. Letra A. Como o Urbano inicia o seu diário? Letra B. Quais palavras ele usa para se dirigir ao diário? E letra C. O que o Urbano conta ao diário? Na página 33, seremos da continuidade. Letra D. Como ele se despede do diário? E letra E. Urbano pretende escrever sempre em seu diário? Como você percebeu isso? Na segunda questão, vamos estar vendo aí algumas palavrinhas escritas com O e com U, tá? Vamos também revisar este conteúdo. Pinte as palavras escritas corretamente. Tatu, coentro, guru, troféu, lombo, moderno, engenho, bueiro, caju, hindu. Observe que algumas palavrinhas estão escritas de forma errada. Então, você vai pintar somente aquelas que estão escritas de forma correta, tá? A que realmente termina com O e a que realmente termina com U no final. Terceiro, agora classifica as palavras de atividade anterior no quadro abaixo, reescrevendo corretamente as que estiverem erradas. De um lado, você vai colocar as palavras que devem ser escritas com U no final e do outro lado, as palavrinhas que devem ser escritas com U no final. Quarta questão, leia e completa a parlenda. E aí tem a parlenda do domingo, né? Hoje é domingo, pede, cachimbo. Vocês vão estar completando, tá? Ela tá aí pela metade, algumas partes da parlenda estão pela metade. Vocês devem completar. Hoje é, pede, o cachimbo é de, bate no, sucessivamente. Vai lida e completando, tá? Página 34, questão de número 5. Durante as aulas, alguns alunos ainda tiveram dúvidas quanto ao encontro consonantal. Vamos ajudá-los? E aí a gente vai colocar em prática agora o encontro consonantal, tá? Letra A. Leia as palavras a seguir e circule os encontros consonantais de acordo com o exemplo. Eu tenho aí a palavra artístico e vocês vão perceber que na palavra artístico eu tenho duas sílabas em laranja, em destaque, circuladas. Eu não quero que vocês circulem as sílabas, em si os encontros consonantais. Como, por exemplo, artístico, eu tenho circulado aí o R e o T e o S e o T. E as palavras que eu tenho logo abaixo são escola, recursos, briga, destinatário, esporte, trovão, carteiro, projeto e tecnologia. Faça a leitura dessas palavras, observe a escrita de cada uma dessas palavras e circule apenas os encontros consonantais. Letra B. Agora ajude-os a separar a sílaba das palavras do item A. Agora você vai pegar as palavrinhas, escola, recursos, as palavrinhas, você circulou o encontro consonantal e vai separar as sílabas, tá? Sexta questão. Massaro está fazendo a tarefa de casa, mas está com algumas dúvidas em relação à divisão silábica. Talvez ele tenha cometido alguns enganos. Vamos ajudá-lo a verificar se está tudo certo? Se necessário, refaça a separação das sílabas. E aí eu tenho as palavrinhas buscar, publicidade, flores, canteiro e páscoa. Todas essas palavrinhas ele fez o que? A separação de sílabas. Só que algumas foram separadas de forma errada. Então o que é que você deve fazer? Ler a palavrinha e separar a sílaba corretamente ao lado. Tá? Na página 35 vamos estar dando continuidade. Tem a palavrinha ginástica, simpatia, séria e baloeiro. A mesma coisa. Faz leiturinha da palavra. Observe a forma que o nosso coleguinha separou as sílabas e separe ao lado as sílabas corretamente de cada palavra. Tá? Sétima e última questão. Vamos brincar de stop? Chame dois colegas de sua turma para brincar com você. Depois em seu caderno ou em uma folha sulfite, prepare uma tabela contendo as informações abaixo. Na aula anterior, na aula passada, vimos aí como é que faz a brincadeira stop, que é a verdadeira brincadeira do adedonha. E aí você coloca letra, lugar, animal, fruta, esporte, país e os pontos. Brinque com a família de vocês, tá bom? E logo em seguida responda as questões abaixo. Meus amores, por hoje é só. Encerramos português por aqui. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula.